Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje é o quarto dia do desafio e eu cheguei até aqui. E o desafio de hoje era falar, listar minhas músicas favoritas. Mas eu não tenho uma música favorita, depende do momento na verdade. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês não acharam que eu ia filmar eu tomando banho só pra mostrar que música que eu escuto, né? Sim. Gente, sério, escuta essa playlist no Spotify, vou colocar o nome aqui. Vale muito a pena. Eu escuto ela pra toda vez que eu preciso me concentrar, toda vez que eu preciso trabalhar, estudar. É uma música que me relaxa, me tranquiliza. É a playlist. É top. Nossa, eu não acredito que eu tô falando top. E pra vocês, o que é que a música representa no seu dia a dia? Quais são as suas músicas favoritas? Deixem nos comentários pra mim que eu vou responder com todo carinho e vou ler todos os comentários. Gente, vamos lá. O Maria Quer Viajar tá crescendo cada vez mais no YouTube. Hashtag 500 seguidores do Maria Quer Viajar. Vamos bater essa meta. E outra coisa, eu queria deixar um beijo especial pra Cássia, pra Tatita, pro Sheldon, pro Jimmy e pra Sônia, que foram as pessoas que comentaram no último vídeo. Eu amei o comentário de vocês, super divertido e aprendi muito com eles. Ah, não esquece que o meu amigo Jimmy tá fazendo desafio comigo. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo dele pra vocês assistirem, se vocês tiverem interesse. E tá muito legal e muito divertido dele também. Fica comigo nesses 30 dias e até amanhã com o quinto desafio. Beijo. Quase que não saiu o quinto. Deve fazer uma continha na cabeça. Eu sou muito ruim com os dedos, eu nunca expresso direito os números. Dia, você tem alguma música favorita? E foi? Isso vai ficar meio que em off. Tá bom. Desde que não mostre o que aconteceu atrás da câmera. Que bom. Que bom. Ai, ai, ai.